Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, troco, hoje eu vou fazer aquela limpeza no mapa, né galera? Como eu falei pra vocês, troco, o servidor já tá praticamente um deserto, galera. Só tem eu e os hacks no servidor, troco. Como eu fiz amizade com praticamente todos os hackers, né galera? Eles pararam de ir lá na base do off e quebrar baú, né? É que falando isso, galera, eu tinha até gravado um desgramado de um hack, de um hack russo, troco. Entrou dentro da minha base e quebrou o gabinete de minha troca. Só que ele não whipou a base, ele ficou com a base. E aí, o que aconteceu? É, o outro hack, eu acho que se não me engano eles fizeram, esse hack fez amizade com o outro hack que era a China. Que é aquele um que, do início do servidor, né? Que roubou a minha fama, azusa, aquelas coitadas dentro do baú, né troca. Aí eles fizeram amizade e fez o cara devolver, galera. Fez o cara ir lá e quebrar o gabinete da base de novo e deixar a base sem gabinete. E o cara, o China me mandou mensagem de novo que era pra mim pegar a base e pedir o desculpa, troca. Tem lógica uma coisa dessa pra China. Mas enfim, galera, acabei tomando o hack pro hack no gabinete e o hack foi e devolveu a base, né troca. Resumindo, foi isso que aconteceu. Bom, e agora essa base aqui, galera, é uma base, se eu não me engano, esse cara tomou raid, troca. Era um platinose com BR. Ele tomou raid, se eu não me engano, dessa base aqui. E pediu ajuda, galera, no servidor, se alguém podia ajudar ele pra raidar o gabinete da base, né. Só que o Platinum, em vez de ele responder as perguntas, galera, eu comecei a mandar mensagem pra ele. Falei pra ele, Platinum, eu vou te ajudar, vou lá e vou te raidar. Eu vou raidar o gabinete da sua base e vou te devolver a base, tá? Pra você ficar com o loot. Eu não sei realmente o que que aconteceu, se o cara raidou ele ou se ele tomou raid interno, galera. Só que o problema... Aba, aba! O problema desse Platinum, eu não sei o que que ele tava fazendo, que não respondia o que eu tava perguntando. Do nada ficou off. Aí loga de novo, sai andando pelo mapa e não responde. Aí eu fiquei com raiva, eu falei, quer saber uma coisa? Vou lá e vou raidar, vou uipar aquela base dele. E aí foi o que que aconteceu, né trovinho aqui e agora vou uipar a base dele também. Na verdade, nem sei se essa base é dele, eu não entendi direito o que que ele tava falando. Então, ele começa a responder e daí para do nada e fica off. Eu não sei o que o Platinum tá fazendo, trova. Pediu ajuda, mas ele mesmo não se ajuda, né trova? Ah, mas o cara pode estar ocupado, talvez pode estar no trabalho. Mas então avise, né Platinum? Não me deixe lá duas horas na base esperando. Eu me ajeitei e tudo, fiz as bombas pra poder vir aqui ajudar ele. E aí adivinha? Fiquei lá esperando duas horas na base, galera. O personagem começou até a morrer de fome e sede lá na base. Esperando o Platinum responder e nada de ele responder. Você tá ocupado? Então avisa. Platinum, eu tô ocupado, tô no serviço. Mas pronto, eu já vou tá sabendo. Enquanto ele tá ocupado, eu posso fazer outra coisa. Não ficar lá igual um besta esperando, né? Então o que que eu fiz? Fui lá, fiz as bombas e vim aqui pra raidar. E agora, se ele quiser jogar, vai ter que fazer outra base, né Platinum? Na verdade, nem sei se essa base era dele, galera. Não dá pra entender direito o que que ele tava querendo dizer. Ele falou as coisas meio pelas metades. É meio esquisito, trova. Eu não entendi o que ele tava falando, não. É esse Platinum aqui, ó. TD, 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 TD. Agora, se quiser jogar, vai ter que fazer outra base, Platinum. Platinum, quebrou o gabinete? Quebrei. Não, mas eu vou fazer outra. Não tenha pressa, Platinum. Não tenha pressa. Vou fazer outro gabinete e vou vipar a base. E aí, Platinum, aprendei bem. E isso que eu falo, Platinum. Ah, esse aqui, ó. Serve pra sua vida também, viu Platinum. Se você quer ajuda, Platinum. Você mesmo tem que se ajudar, Platinum. Não adianta você ficar deitado na cama esperando que a ajuda chegue até você, né Platinum. Então, se você quer uma ajuda, você tem que se ajudar também. Porque senão, não dá, né, Platinum. Nada cai do céu. A não ser bota a comba, né, de passarinho. Vamos vipar tudo isso que eu não vou deixar nada. E vou meter fundação e um gabinete aqui em cima pra ele pegar nenhum resto de loot. Eu vou colocar gabinete aqui, não. Só tem lixo mesmo, martelo, essas coisas. O melhor que tem martelo, e se qualquer coisa ele acaba pegando o martelo daquele ali e vipando. Oxi, ó o Michael Jackson aqui, ó. Au! Não sei se é o Michael Jackson ou aquele Saci. É Saci não, o Sarakura. Nem lembro mais o nome daquele bicho, né. O tológico que contava a historinha na escola, né, tropa? Do bicho que tinha os pés virados pra trás, né. Não me lembro o nome agora. Mas é da mesma coisa do Saci, aqueles trecos lá. Aquelas lendas que tinham, né. Aquelas historinhas que contavam pra criança na escola. Platinum! Ó o chinelo virado pra chinelo, vai te dar dor de barriga. E se você pular o seu amigo deitado no chão, você tem que despular. Porque senão ele não vai crescer, Platinum. Meu Deus do céu. Cada coisa que contava na história, na... Quando a gente era criança, né, tropa? Acho que até hoje conta essas coisas ainda, né. Jogar o chinelo, o chinelo fica virado, dá dor de barriga. Ou a mãe morre, alguma coisa assim. Sei lá, alguma coisa sempre acontece, né. Ah, mama! Agora, toda a base que tem aqui no servidor, galera. É praticamente tudo base de iniciante. Como eu falei pra vocês. Os planks fias, não tem um mais, galera. Quitou todo mundo. Caraca, tropa. Será que eu vou usar todas as minhas bombas aqui nessa base, hein? Bom, vamos lá. Só que eu acho que eu vou ter que cair lá em cima igual, galera. Que não vai dar pra... Não vai dar pra me subir ali, não, ó. Não dá pra entrar lá dentro. Ah, mama! Ué? Explodiu? Bugou. Bom, eu acho que explodiu sim. Eu que não vi. Caraca, bugou mesmo, galera. Agora que foi explodiu, ó. Caraca, que bug mais esquisito. Dá pra subir aqui? Vamos ver. Às vezes dá. Caramba, vou ter que usar outras escadas. Não é possível. Eu vou ficar sem escadas. Se eu cair lá dentro da base, alguma coisa, eu não vou conseguir sair. Caramba, tem planador, né? Não é que se tiver teto, né? Não dá pra voar daí. Galera, uma dica pra vocês, tá, tropa? Nunca faça base perto daqueles negócios ali onde você fica camuflado, tá, tropa? Porque o cara vai radar sua base, galera. Ele fica do lado. Igual essa base aqui mesmo, ó. Onde tá o loot? O loot tá bem aqui, tropa, ó. Tem umas paredes de chuva ali. É, aqueles negócios, aquelas moitas ali, galera, onde você fica camuflado. O cara deita lá, galera, ele fica escondido. Você não vê ele, tá? E outra, ele consegue matar você de lá e você consegue matar ele daqui. Só que você não vai ver ele, galera. Ele vai tá te vendo e você não vai tá vendo ele, tá? Então a chance dele chegar e te dar um goi de bep é muito fácil. Ou então te raidar, tá? Esse cara... Ó, quase que eu morro pra bomba de novo, galera. Tá com bug agora dessas bombas. Eu não sei o que tá acontecendo com esse last, meu Deus. Cada dia tá pior. Ah, galera, eu vou ter que usar uma dinamite aqui, viu? Deixa eu ver o negócio. É, tem duas paredes, galera. Duas meia paredes. Eu vou ter que usar uma dinamite, mas não é possível, meu Deus do céu. Deveria ter arraigado pelas portas, galera. Colocar dinamite com a boa bomba óleo. Eu não vou voltar lá na base de jeito nenhum. Mas colocar dinamite mesmo, ó. Bem no meio aqui, ó. Tchau, obrigado. Ah, bamba! Será que explode, bem? Se eu tivesse ido pelas portas, eu tinha gastado bem menos bomba. Agora eu coloco no meio dos três aqui, ó. Aí quebra os três tetos. Eu vou gostar de duas C4, galera. Se eu tivesse ido pelas portas, no máximo eu teria gastado quatro C4. Agora já era também, né? Esse aqui dá, galera. Se eu chegar e raidar a base... Ó, e ainda faltou uma bomba óleo aqui na parede de estilo, ó. Será que dá dano com a arma? Vamos ver. Não dá dano, não. Se fosse munição explosiva, eu acho que dava, né? Nossa, caramba, galera. Uma bomba óleo de nada. Uma coisinha de nada, meu Deus do céu. Uma granada. Qualquer coisa que tivesse. Ah, pera aí, galera. Não vou dar dinamite, não. Pode ter bomba óleo aqui dentro, ó. Esse baúzinho não tem nada. Nossa, é base de iniciante, né, galera? Olha isso. Olha isso, galera. Que prejuízo, meu Deus do céu. Eu gastei todo meu loot de raio aqui nessa base. Esfundação de pedra. Eu não consigo acessar o baú. Pera aí, Patina. Opa, aqui a bomba óleo. Olha, rapaz. 2, 4, 6, 8 caras de sufuro. É, não pagou nem a... Nem a dinamite não pagou. Vai fazer o quê, né, galera? Pelo menos vai acordar na praia. Pelo menos isso, né? Vou pegar essas coisas aqui só pra não dizer que eu... Que eu não peguei nada da base dele. Não, apesar de pegar o sufuro também, né, tropa? É isso que eu falo pra vocês, galera. Essa base aqui, ela poderia ficar até o final do servidor, galera. Ninguém ia raidar ela. Eu só tô raidando ela porque ela fica perto da minha base, né, galera? O cara acabou fazendo a base perto da minha, né? Eu não vou deixar isso acontecer nunca, né? Jamais. Vou tirar esse gabinete. Vou quebrar o gabinete dele. Vou colocar o meu. Será que vai uns 3, 20, quebrar um gabinete desse? Quase quebrando. Quase vou colocar uma dinamite aqui, tô com raiva já. Beleza. E cuidado ao drop da medalha, galera. Tá pra cair já. Galera, lembrando vocês também, tá? Hoje não vai ter live, tá, galera? A live agora é só segunda-feira, tá, tropa? Infelizmente, já aconteceu os imprevistos daí, tá? Até tive que sair do que tá do servidor que eu tava jogando do leste. Tava bem no comecinho, né, galera? Então não compensa a vez parar e depois voltar porque eu vou ter tomado raid do mesmo jeito, hein? Porque a base ainda tava de pedra. Tão algumas partes só de ferro. Então, normalmente, eu vou tomar raid lá, né, galera? Eu não vou poder ficar online no jogo, tá? Então, eu espero que vocês entendam, tá, galera? Só segunda-feira agora que a gente vai ter live. Lembra que a live é feita no canal do YouTube, galera? No outro canal do YouTube. Play Alpha Lives no nome do canal, tá bom? Se você não for seguir no canal, já se inscreve também. Deixa o seu like. Se você joga Rush também, corre lá no canal. Vamos jogar com o Alpha. E a gente vai se divertir todo mundo junto, beleza? E em breve também, galera, eu volto a trazer vídeo pra vocês de Rush, tá? Rush, DayZ, esses outros jogos aí pra PC também, tá? Trago mais informações também sobre os jogos mobile, galera, que tá pra sair aí. Tem mais informações novas, né, sobre o Project EVO também. Aqui, galera, como eu falei pra vocês, ó. Eu teria gastado 4 C4 e 4 dinamites tropas. E se eu não me engano, 6 bomba-oddy no máximo. 8, né, com o gabinete. Bom, eu não teria pegado o gabinete no caso, né, galera? Porque tem a paredes de fio, né? A fundação tá de pedra, mas eu teria gastado 80 bomba-oddy. Então eu ia fazer isso, né? Resumindo, acho que de qualquer jeito, ou raidava pela fundação ou pelo teto. Se fosse pela fundação, ia ser 40, 80, 120, é 3 fundações, 120 bomba-oddy. Bom, galera, então é isso. Amanhã tem mais vídeo, tá bom? Se inscreve no canal.